E sábado, nós estaremos aqui de mãos dadas, né, pra por mais um ano de um projeto que vem salvando vidas aí todos os anos. É o Mac Dia Feliz, este ano, mais que especial, tá? Onde você pode fazer a diferença transformando um Big Mac em sorrisos, tá? Ao comprar o ticket, ou seja, o ticket do Big Mac, por apenas 17 reais, você vai estar automaticamente contribuindo com diversos projetos sociais que trabalham em benefício de crianças, adolescentes, que brigam contra o câncer, tá? Comprando o hambúrguer, você... comprar o hambúrguer nunca teve um significado tão importante. Ainda há tempo de você adquirir seu ticket antecipado, vai na sede do Donos do Amanhã, como também na Sonho Doce. Adquira, não fique de fora, compra antecipadamente, trabalha em cima dessa causa, porque sábado a gente vai estar aqui, sábado dia 23, a partir do meio dia e meia, a gente vai estar aqui na TV Tambaú, ao vivo, com um programa super divertido, emocionante, repleto de amor. Sempre amor ao próximo, em mais um Mac Dia Feliz 2021!